Amigos do Reclame, amigos do Multishow, nós vamos hoje aqui falar sobre a segunda tendência, que é a percepção da interrupção, uma coisa que muda muito a questão do marketing no século 21. A Inglaterra é o país que tem mais investimentos online, hoje em dia cerca de 30% dos investimentos de propaganda já estão em meios online. O que acontece com o consumidor inglês? Não é necessariamente essa a razão e a consequência de tudo, mas lá a televisão existe com comerciais e sem comerciais e sempre houve esses dois tipos de televisão. Então o inglês percebe claramente a diferença entre assistir televisão sem ser interrompido e assistir televisão com breaks comerciais. Aqui no Brasil, todo mundo assiste televisão praticamente não é acostumado a ter o break comercial. Essa questão da percepção da interrupção aqui no Brasil, ela é um pouco diferente. O brasileiro, inclusive, tem o hábito de ter até, de dizer até que tem orgulho da propaganda brasileira. Vamos ver o que é que os consumidores estão dizendo sobre isso. E você gosta da propaganda brasileira? Você gosta de assistir a propaganda? Tem alguma que você lembra que te marcou? Tem uma propaganda que eu gosto bastante, acho que é da Elos, que toca uma música do Justus, assim, que eu achei bem chocante, assim. Eu gosto bastante das propagandas da Unilever, que eles bolam uns lances bem interessantes, assim. O brasileiro gosta de boas histórias, que lhe contem boas histórias. Pode ser boas piadas, bons filmes, boas novelas, boas fofocas da vizinha, boas histórias. A propaganda que faz sucesso com o consumidor é aquela que consegue contar uma boa história para ele. Eu sou uma das pessoas que respeita muito a ideia, independente do meio de comunicação que você use essa ideia. Eu acho que o único jeito das marcas conseguirem fazer alguma coisa legal com o consumidor é conseguir se inserir no conteúdo do consumidor, nas coisas que ele realmente quer ver, quer assistir, e nos assuntos que interessam eles. E tem algum tipo de propaganda que te incomoda, tanto na TV, quanto na internet, ou por telefone? Ah, eu não gosto de telemarketing, de pop-up. Telemarketing me incomoda muito. Olha, eu acho que é igual na vida. O que incomoda mais é uma pessoa chata, né? Sentou na sua mesa uma pessoa chata, você levanta e quer ir embora. É igual propaganda. É interessante que nenhum dos entrevistados reclama que tem comerciais na televisão. É verdade. Todo mundo fala de telemarketing, de spam, mas é aquela coisa que a gente estava falando mesmo. Parece ser uma coisa cultural. O brasileiro já se acostumou com a propaganda na televisão e nem percebe. Eu acho que a falta de carisma nas propagandas hoje em dia está dispersando a atenção do consumidor. Então a gente vê isso claramente que quando a pessoa entra em um comercial, as pessoas vão pegar o computador, vão ligar para um amigo, vão fazer qualquer outro tipo de coisa, menos prestar atenção na televisão. É, até porque eles têm muitas coisas para fazer e coisas nas quais eles são protagonistas. Eles falam com pessoas com quem eles conhecem. Eles falam com a vida real. Quando dizem respeito ao que eles querem comprar, naturalmente, eles vão querer saber mais. Mas eles vão querer saber mais aonde? No próprio comercial ali? Não. Acho que na internet, né? Não dá para interagir ali naquela hora, né? Está muito claro que o discurso indirecional, ele não se basta, né? O discurso de simplesmente você chegar, interromper o consumidor no que ele está falando e dizer tudo, não é suficiente. Porque se você interessar a ele, se você conseguir ganhar ele nesse momento, ele vai querer mais de você. Se ele quiser mais de você, você precisa estar on demand, precisa estar disponível, né? Então, se você conseguir interrompê-lo, ganhar a sua atenção, você precisa dar mais para ele. Para você dar mais para ele, você precisa estar disponível, você precisa estar em outros meios, você precisa estar à disposição dele para que ele se informe mais e para que ele amplie, aprofunde a sua relação com a sua marca, né? Parece que a gente está chovendo no molhado, mas a segunda tendência só reforça a primeira. Então, é isso aí, moçada. Marketing, século XXI, marketing interativo. Marketing, século XXI, marketing.